Vamos lá Ciro Ciro veio direto de Olinda De Olinda, Pernambuco Veio mais mãos dele ali Se lendo e está ali Meu amigo lá De Orlando Estou ali também Estão ali só a expectativa Só para tirar a foto da gente Porque a gente está doido Mas a gente leva uma queda aqui É E vamos olhar os coves hoje Que eu já estou Na certeza Vai ver o colete de salvavidas O colete de salvavidas Eu vou derrubar ele ali dentro Para fazer o teste né E ver se ele boiar Daqui a três dias vale a pena né Vamos embora Vamos embora Mas o colete sempre é Qual a lata que está de lado sabe Ó É assim Aqui mano Aqui ó Vamos embora Vamos embora Depois eu vou dando uns graus aí Devagarzinho né Não está tudo certo E agora hoje Hoje a pescaria vai ser Aqui olha os coves Que eu coloquei Que é um cove novo Um cove bom Que essa semana eu peguei bastante peixe E hoje a gente quer comer um peixinho assado né Se Deus quiser Vamos embora Pois vamos lá O meu peixinho delicioso Olha ali Olha a vitória do esporte Olha a vitória do esporte Está dizendo O meu peixinho Frito e Torcer contra o esporte Vamos embora Dois irmãos Um é santa E o outro é esporte né Que bonito é esse Olha Depois vamos também fazer uma pescaria de ovo Eita Aproveitar né É Aqui se pesca tudo ó Aqui tem ovo ó Tá vendo Deixa eu filmar aqui Olha Ovo meu gente Não perde nada aqui Aí aqui Vamos entrar logo o ovo Aproveitar Já estou aqui né Vou desarmar aqui Certo Porque ali tem um ninho E eu tenho A primeira pesca vai ser uma dúzia de ovos É Vamos botar uma abril aqui um peixinho Aqui é a lagoa Mãe lagoa Vamos ver aqui Deixa eu ver Rainha Isabel Isso que é isso Vamos lá Elis Olha os ovos Tem ovos ali Elis? Tem? Tem Vamos embora Eita rapaz Olha Tem bastante ovos aqui Ovo Chegamos botar aqui né Nessa vasilha né Bota aí na vasilha Tem que guardar Três né Cinco né Cinco já É Isso é ovo de que? De pata né É pata né É o pata não põe É o pata não põe É o pata não põe Tem que ficar ligado nesse negócio né É Tem quanto já ir? Cinco é? Cinco 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 mais cinco Dez Concretou os dez Dez Bom demais Já dá um omelete de dois quilos de meio Já dá para fazer o bolo e o pé de moleque É Aqui mais Aqui mais Aqui é pescador de ovo Aqui nem achei peço no ovo É Pivenídeo né Tem mais cinco Vou deixar um Deu quinze né Se não pegar o peixe não volta de mão vazia não Leva uns dois Olha quinze né É Quinze Deixei um lá para chamar os outros né É Deixa o nominho E aqui tem mais dois Mas deixa aqui também Deixa aí Deixa aí Agora vamos atrás do peixe Segura segura Agora vamos para o principal Aqui é o peixe né É Bora vamos ver Vamos ver esse colo aqui chega Olha aqui Opa já chegou Já tem bicho aqui Olha que coisa mais linda O peixe já está garantido O peixe já está garantido Faça o fogo Diga assim Faça o fogo Pode fazer o fogo que o peixe está garantido Na primeira lança Vamos lá tirar o peixe Aí Esse É o chamarim É o chamarim Esse é o apilápia Oi Não O gancho me pega Eu tenho trazido uma Não está aqui dentro Eu vou estar aqui dentro Vou estar nesse Eita agora hein Eita aí É É Mas está aqui o portão Tira Tem um bombarde do calor dentro É Está batendo A pescaria de qual É a melhor pescaria Que não precisa Que você joga rede Né É Que você não precisa jogar rede Pega aí Nem ração É Botar só na enfieira e pronto É Só botar na enfieira Aqui dá um nó aqui Tira esse mato aqui Dá um nozinho aqui ó Esse nó Esse nó Esse nó aqui Passou pela aqui Já deu aqui ó Morreu o boi Já morreu Já está aqui ó Já vem Os peixes Vai soltar alguma delas não? Vou soltar aquela A minha nozinha né A minha nozinha A minha nozinha Vamos assar para ver certinho Hoje como hoje é sábado né É É Vindo comer o peixe assado na lagoa Aqui né Não fez nada né Não fez nada É Não veio na lagoa Aí vamos assar uns peixinhos ali Bater um papo Beleza Se der você pode pegar uma água gelada né É Uma água gelada né Com açúcar Uma garapa né Uma garapa assim Uma garapa assim Uma garapa de escovo Uma garapinha de escovo É Eita Vamos embora Esse aqui vai para a lagoa Vai isso aí vai Esse aqui vai Mergulhar Vamos botar aqui Vamos botar o covo na lagoa novamente Que aí vai Eu acho Tem dois mil ali E aqui tem outro Outro Só não sei Porque aqui vai pegar Tá aqui Vamos ver Vamos ver Nada Nada É batido Ele espanta né Ele espanta o bicho né Agora vamos olhar os dali Porque ali tem os campeão Alvo É né Alvo Marinho Tem um ali que Que eu fiz agora Ele é novo É um Um Eu me montei a tela E coloquei para ver se dava certo E foi o que mais pegou essa semana Vamos ver né Ele pegou Seis carpas E quatro foi cinco pilapes Grande Ele pegou pilapes com dois quilos Já pensou O bicho foi bom mesmo Tá bom Na moda Aí eu vou botar aqui nessa parte aqui de cima O de baixo Sei Porque É onde se esconde né Esse é um covinho pequeno Às vezes dá né Olha Vixe Olha que gigante Olha que coisa linda Olha o tamanho da gigante Essa é gigante né É Tá vendo Liga a minha filha Deixa ela amansar mais né É Enquanto ela amansou A colota pegou Puxa 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 Mãe deixa dessa gente Retarela Abrê ela no meio E assar Vixe mano Ali É desvanteiro Olha aí mano Tá vendo Epa É Vou botar ela aqui Depois mostra ali Os homens que a gente são pescadores Desceiro Desceiro Veio com sorte Direto de Olinda Meu gente Abraço pro pessoal de Olinda É Torço a brisa do mar pra ver se ajudava Ah Olha tá vendo Puxa Ajudando 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 A jogada dentro Não precisa nem para nem ração A ferida Fia Aqui Isso Isso aqui É uma mãe Nossa mãe lagu Ele chama É uma mãe Para produzir um negócio desse tem que ser mãe mesmo né É Acho que tem Vamos olhar esse Olha esse Olha esse Esse foi o cofre Sim É o outro cove aqui Olha 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 Tá batendo Seu Orlando Olha Segura 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 Olha ele Olha o cove novo Vamos ver Eita Morreu Foi tudo Só tem elefante aqui Olha Olha o gigante Só quem pega esse Porrada Vamos Inserir aí Benza de Deus Como diz o Matuto né É Benza de Deus Benza de Deus Como diz o Matuto Segura aí Segura o bicho Parece que ele está derrubando a gente Isso é gigante né É gigante Parece nem tilápia Olha 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 o tamanho dessa Olha Essa É uma É uma gigante É Meu Deus cara Vem para filmar Olha ali É Essa tem uns três quilos Essa é grande mesmo É grande mesmo Essa eu disse que eu tinha pegado as maiores Mas eu acho que dessa vez Quando você pegou o cove você viu o peso né Eu vi Lata réia Sente né Lata réia já Já é vivida aqui né É É Eita rapaz Olha o tamanho dessas bichonas Gente E está um negócio incrível Olha Coisa linda né Né Muito bonito Essa aí a gente vai levar para o grupo Ipiranga de afogado É Grupo Ipiranga de afogado Para tomar uma É E aqui Isso aqui é xira Eu soltei na lagoa Isso aqui ó Xira Você conhece Não Não O seu irmão conhece O pessoal conhece Curimatã né É Curimatã É Isso mesmo Isso aqui a gente solta Solta Que pequenininha né Bora Bora Agora vai para o grupo Ainda vai pescar mais É Com isso aí eu já passava um mês Só comendo tilápia Vamos olhar os outros Aqui tem uns aqui né Esses aqui Esses aqui né Mas esses aí são muito bonitos É É É Que a gente vem a gente encontra Graças a Deus É difícil você vir aqui Tá Vamos encerrar agora Bora Bora Eu e meu grande pescador aqui Que vocês não estavam conhecendo Ele que estava me filmando É Esse aqui é Ciro Ele é de Olinda Olinda E Ali é o irmão dele Sileno Meu amigão aí Orlando E fomos essa pescarinha Pegamos esses peixes aqui ó Agora vamos pesar Quanto Eu quero pesar para a gente ver Quantos quilos dá isso aqui É Deixa eu desligar né É Aqui né Vamos ver aí Quem foi que disse Um quilo Dois Dois Não Um quilo novecentos e Quarenta E quarenta Eu cheguei mais perto Foi O Sileno O Sileno sabe que é pesca Que ele conhece que é As pescarinhas 60 gamas só Tá vendo Então ele não é maior que o outro Não é igual ao É O outro deu dois Dois Esse peixe vai para Meu amigo aqui Vai levar É Para experimentar O peixe da Mãe Lagoa direto daqui Para ir para Olinda né É Fazer um pirão para todo mundo da Vila Ipiranga Olha É só o da Vila Ipiranga Olha o que o Silvio está dizendo aqui Vamos fazer um pirão para a gente tomar um É É E esse aqui vamos amassar ali Vamos amassar um peixe Vamos comer tudo que a gente não gosta É É É demais Aqui também tem os ovos aqui que a gente peguei A gente pega tudo Né Esse aqui para aqui é fora de sério né O Silvio diz que vem com a água da praia Dá marizinha para dar sorte Marizinha da praia Pois valeu Mãe Fica com Deus Um abraço para vocês Obrigado Que vieram e que estão aqui com a gente Passando isso na nossa semana A gente só tem de agradecer para mim também A gente agradece pela hospitalidade, pelo acolhimento e pela relíquia que vocês tem aqui que é a Mãe Laguna Valeu mesmo Valeu Tranquilo Tchau Mãe Fica com Deus Tchau gente Eu vou tratar um peito da sala aí Vamos simbol